é isso daí, então um grande abraço aí pro Kevin talvez, não sei se ele vai ver isso o inglês, Kevin, alguém vai mandar pro Kevin isso aí, alguém vai mandar pro Kevin e todos os outros que fizeram parte da nossa vida Kevin, fui apresentado por ele fui apresentado pro Kevin pelo Japa, pelo AB Kevin, você também mora no meu coração aprendi muito com você muito do que eu sou hoje, das coisas que eu conquistei dentro da polícia, tem seu dedo aí aí na minha história obrigado por tudo que você fez não só por mim, mas pelo Brasil a Juliana mandou aqui depois acaba de contar da ocorrência de Paraisópolis o Pedrinho na televisão do Tatena aí um determinado momento a gente deu uma separada na equipe o doutor Rafael foi dar uma pescoçada num lugar lá tinha uns quatro caras tudo com um bloco de rajada despejaram o spray no doutor mas o doutor é rápido no dedo também e devolveu na mesma moeda a gente até brincou doutor, não vai sossegar hoje caveira né doutor caveira caralho os caras tiraram pra cima do delegado o doutor já mandou de volta e tomaram um monte e quem se fudeu foram eles sorbalhados o nosso doutor tá inteiro a cidade não passou não dá pena passou passou mostrou lá os caras a troca mostrou tanto é que a gente até brincou com o doutor falou doutor você não vai sossegar enquanto não trombar o bicho mesmo ele falando hoje nós vamos fuçar até onde dá aí nessa a gente acabou separando por alguns qual que é o nome do delegado doutor Rafael Fagundes doutor Rafael Fagundes é o do GER? não, ele é do GARRA piloto nem sei piloto é alguma coisa não sei o do GER é o doutor Alexandre excelente delegado também uma pá de ocorrência foi do Gói um puta amigão nosso aí além de delegado é um grande amigo na nossa vida pessoal é um grande amigo